No clube do Bolinha, um disco de ouro merecido Carmen Silva, nosso amor está por um triz Depois de tantos anos, vivendo lado a lado Com tanto amor em nós Deixamos que a rotina matasse um sentimento Já nem ficamos sós Nada mais nos prende agora Você passa as doites fora E eu não brigo de ciúmes Como tantas vezes fiz Nosso amor está por um triz É a verdade que ninguém diz Nosso amor está por um triz Nosso amor está por um triz É o fim se aproximando Nós vamos protelando Sem coragem de encarar Buscando uma saída Mas essa realidade Nós temos que aceitar Você não me prende agora Já não diz que me adora Chora às vezes escondido Como eu, tão infeliz Nosso amor está por um triz É a verdade que ninguém diz Nosso amor está por um triz Nosso amor está por um triz É mesmo uma barra Pois quanta coisa amarra A nossa decisão Os filhos, a família Há tanta gente em jogo Nessa separação Nessa separação Nosso amor está por um triz 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 Carmen Silva, uma cantora do povo Nossa senhora Tudo bem? Tudo bem, meu amor É a primeira vez que eu te dou um disco de ouro Tenho quase certeza Eu, pelo menos eu, né? Primeira vez Não, a segunda A segunda É a segunda É a segunda É a do Fofurinha Ah, Fofurinha É aqui mesmo Foi aqui mesmo, não foi? Foi? Foi sim, meu amor Eu já não tenho a cabeça de antes Que nada está ótimo, graças a Deus Cada vez Mas cada vez 250 mil cópias, hein? 250 mil cópias É, foi o que me informaram É, graças a Deus Já ultrapassamos Parabéns Eu agradeço a Deus E a você Esse irmão maravilhoso Que não importa se o artista está lá Ou se está no meio Ou se está lá embaixo Você dando sempre o seu apoio O seu amor e o seu carinho É, eu espero que todos sejam assim comigo, né? Porque não é, não, não Mas agora está melhorando Ah, é? Mas você é maravilhoso A Carmen Silva Olha, não importa Vocês sabem Não importa onde que a gente esteja Se esteja fazendo sucesso Se não esteja O Bolinha Você, meu irmão Sempre dando o seu amor O seu carinho Deus lhe pague Que Jesus te abençoe Sempre Dando muita saúde Para que possamos ter sempre Essa criatura maravilhosa Esse irmão maravilhoso Obrigado Sempre perto da gente Esteja você onde estiver Você tem aqui uma irmã Aproveitando as palavras da Carmen A gente faz o que pode Para ter uma profissão com dignidade Mas o que a gente aprende Que ocorrer dos anos É espantoso Parabéns Aprendi a admirar você também Obrigada E agradecer toda a equipe Toda a família RGE O Cleito Meu paizão Marco Silva Né? E o pessoal do Rio de Janeiro E todo o Brasil Adeus Obrigada Por vocês estarem comigo Mais uma vez Nessa longa caminhada Obrigado a bola Parabéns a Carmen Eu ofereço a vocês Eu ofereço a vocês Dá um beijo aqui Linda Mais um Pronto Diz aí maestro Desenferrujar Em dois minutos Tem mais bolinha Depois do comercial E aí Que só Asse